Bom dia gente, um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar com a gente aqui uma hora e meia acompanhando as notícias do dia, sabendo o que está acontecendo na cidade. São 10 horas e 54 minutos e claro você também pode participar conosco pelo 3307-3951, 3307-3952. Tem WhatsApp hoje, pessoal? Tem, esse som aí, esse sinal sonoro aí do Ricardinho indica que tem WhatsApp hoje, 99153-7959. É por esse número que você manda seu vídeo, manda sua foto, faz aquela selfie com a família porque é o nosso contato direto aqui, ó. Nosso papo reto, você que está aí do outro lado acompanhando essa edição do nosso programa da comunidade. Um oi muito grande, muito especial pro pessoal que está ligado conosco pelo nosso Facebook. Estamos ao vivo também pelo nosso Facebook. E você que está aí do outro lado pode participar do programa da comunidade, mandando seu recado, mandando seu beijo, dando um sinal pra gente. Olha só, vamos lá trazer o que a gente vai aí, o que a gente preparou pra você nesse dia de hoje, nessa quarta-feira. Criança de um ano e oito meses morre e é suspeita que ela tenha sido agredida pela mãe, uma menor de 16 anos e o padrasto. Olha só, que barbárie, né? Que barbaridade que a gente vai trazer hoje aqui no nosso programa da comunidade. A gente vai trazer as informações. A polícia já vai apresentar hoje de manhã, aí já apresentou hoje de manhã o principal suspeito, que é o padrasto. E a mãe também vai responder por medida sócio-educativa, né? Vai responder por esse ato infracional. A gente vai trazer pra você também. Homem pratica assalto, foge e deixa pra trás duas bombas. O caso foi no bairro Novo Reino, na zona leste de Manaus. Ele cumpre pena por roubo no regime semiaberto. Tá pra ti? Estava preso no regime fechado, teve progressão no regime, estava no regime semiaberto, aquele regime que você passa o dia todo fora da cadeia e dorme na prisão. E aí ele tava cometendo crime. Tá aí, ó. Já foi indicado, já foi identificado e já foi preso de novo. Né? Você que tá aí do outro lado vai acompanhar essas informações. A gente vai trazer também pra você que tá acompanhando o programa da comunidade nesse dia de hoje. Fica atento aí, liga pra gente, participa. E olha só, a adolescente é apreendida pela Polícia Federal com sete tabletes de maconha dentro de uma mala. Mais uma vez, sabe onde? No Aeroporto Internacional. Eduardo Gomes. Se eu não tenho, eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano já deve ser a sexta apreensão de drogas. Só nesses primeiros meses de 2017, nesses cinco primeiros meses de 2017. Cinco ou seis apreensões. Presta atenção nisso. O que é que tá acontecendo com esse povo? Das duas uma, ou sempre acontecia essa questão de sair com droga do Estado, ou só agora que tá sendo preso esse pessoal, ou agora esse ano foi que eles inventaram de fazer isso, é pra acabar, né? Vamos trazer também mais um crime lá no Lagoa Azul, na zona norte de Manaus. O menor é apreendido, suspeito de ter estuprado a prima de 11 anos. Olha só, ele tem 16 anos. Olha só que situação que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado, viu? Vamos discutir isso aí direitinho, pensar nessa circunstância que esse caso envolve. Menor desses, 16 anos. Olha o tamanho dele. Galalau, né? Uma criança de 11 anos. Vamos lá, você que tem do outro lado, a gente vai discutir de novo aquela situação do menor de idade, hein? Vamos discutir de novo aquela situação do menor de idade aí, as opiniões, eu quero saber o que você acha, você que tem do outro lado. A gente também traz aqui nessa edição do programa da comunidade, Polícia Militar prende três homens de facção criminosa, que planejava matar membros da facção rival. Um deles morreu em tiroteio com a polícia, eram três, três foram presos, mais um, eram quatro no total. Um morreu e os outros três foram presos, tá aí as imagens que você tá acompanhando. A gente também vai trazer a vacinação contra o H1N1, olha aí, os três foram presos, acabou pra eles, tá? A vacinação contra o H1N1 acaba nessa sexta-feira e a procura é baixa. Gente, a meta do Ministério da Saúde, né, era vacinar aí milhares de pessoas, só 70% da meta até agora foi cumprida, foi atingida. E nós temos só dois dias ainda, tem quarta, quinta e sexta-feira pra poder fazer essa vacinação e tentar atingir essa vacinação do Ministério da Saúde. A gente vai trazer também aí pra você que tá acompanhando o programa da comunidade, hoje de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, da solicitação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas de eleições indiretas pra escolha do governador do Estado. Ainda tá aquela velha discussão, né, vai ser eleição direta, quem vai votar vai ser o povo ou vai ser eleição indireta? Teve uma decisão já do Tribunal Superior Eleitoral de que a determinação é que sejam eleições diretas, mas a Assembleia Legislativa entrou com recurso, entrou com uma solicitação no TSE e ele vai ser julgado amanhã. São 10 horas e 59 minutos, hoje a gente recebe também aqui no nosso estúdio o deputado estadual José Ricardo, que já está aqui e vai conversar conosco sobre esses e outros assuntos, né. Também tá na nossa relação ali de conversa, essa situação do pedido da Assembleia Legislativa do Estado, vamos falar um pouquinho sobre saúde, vamos falar sobre transporte coletivo, vamos conversar hoje com o deputado estadual José Ricardo sobre esses e outros assuntos. São 10 horas e 59, vai virar o relógio, 11 horas em ponto, agora desta quarta-feira já começou. E a gente já vai logo direto pro assunto aqui com o deputado estadual José Ricardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos e a todas. Uma pauta enorme de conversa hoje que a gente tem, né, deputado? Estamos aqui pra dialogar. O senhor foi um dos autores da solicitação da CPI, vamos logo direto ao assunto, né. Você que tá do outro lado, deixa eu rapidinho conversar com o pessoal que tá em casa, pra avisar que você pode ligar pra gente pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Você também pode participar pelo Facebook, nós estamos ao vivo pelo Facebook, pode participar fazendo perguntas também. A assessoria do deputado vai junto com o Ivan Nascimento conversar, pra saber se os questionamentos do Facebook estão dentro do que a gente tá discutindo aqui, conversando aqui. E você também pode participar pelo nosso WhatsApp 99153-7959. O deputado estadual José Ricardo foi um dos autores aí das solicitações do requerimento de instauração de CPI por causa da suspeita de desvio de combustível por parte do transporte coletivo. Houve um levantamento, quando a passagem de ônibus teve, a tarifa de ônibus teve um reajuste, houve uma... várias planilhas foram apresentadas e na ocasião em que a planilha foi apresentada em 2017, percebeu-se uma divergência enorme com relação a esse... ao uso do combustível, essencialmente no momento em que a isenção havia sido retirada dessas empresas, né. Como é que tá a situação hoje? Como é que tá essa discussão hoje lá na Assembleia? Como é que tá esse pedido de CPI? É, nós fizemos uma apresentação, vários parlamentares, foram 11 deputados que assinaram esse pedido pra investigar o que foi feito com o combustível utilizado, incentivado, né, e era pra ser utilizado para o sistema de transporte, pra manter a tarifa de ônibus mais baixa. Só que no decorrer da solicitação, depois de protocolado, alguns deputados retiraram a assinatura. Apesar de retirarem, a legislação atual, a jurisprudência, ela disse que, mesmo assim, a CPI deveria ser conduzida, deveria ser implantada. Infelizmente, o deputado presidente, na época, Davi Almeida, ele arquivou o pedido de CPI. E ela é muito importante, porque o que acontece? Quando o incentivo fiscal estava sendo concedido, e o objetivo era esse, era não aumentar a tarifa de ônibus. No ano passado, só pra pegar uma comparação, no mês de março, foi utilizado pelas empresas um incentivo para 5 milhões de litros de combustível. Quando chegou março desse ano, já sem o incentivo fiscal, o consumo foi de 3 milhões e 800 mil litros, portanto, uma diminuição de mais de 1 milhão de litros de combustível. Só pra pegar aqui essa informação que o senhor falou, arredondo, mas eu considero importante, que eram 5,5 milhões. Segundo a informação que o senhor me passou aqui, que a própria assessoria dele passou, porque daí aumenta mais ainda essa diferença. É, pra mostrar, sim, como é que de uma hora pra outra, quando tira o incentivo, diminui o consumo de combustível. Já que a frota de ônibus é a mesma, não teve nenhuma evolução tecnológica, então, ali está configurado, a princípio, uma fraude. Porque o que acontece? Se realmente fosse calculado somente os 3,8 milhões ou até 4 milhões, aquilo realmente utilizado, possivelmente a tarifa de ônibus poderia ser menor do que foi ao longo desse tempo. Então, a investigação da CPI era pra apurar isso, pra depois tomar providências, com vistas, quem sabe, até reduzir a tarifa e a população ser compensada pelo que pagou a mais ao longo desses anos aí. Infelizmente, foi arquivado, eu já recorri no Tribunal de Justiça pra poder rever e essa CPI voltar a funcionar, quer dizer, ser implantada e funcionar. Vamos ver aí a decisão da Justiça. Ninguém, além do senhor, ninguém mais, além dos deputados que assinaram também, deixou... nós estamos o quê? Hoje é dia 24 de maio, essa descoberta foi feita em março, e ninguém mais falou, não tocou no assunto. É, a Prefeitura não trata... Porque 1 milhão e 700 mil litros... É uma diferença grande, né? É muito grande. O Estado teve uma renúncia fiscal, em média por ano, em torno de 36 milhões de reais. Então, uma parte desse valor poderia, na verdade, o Estado ter arrecadado e ter utilizado pra saúde, pra educação. Então, as consequências de não ter a CPI, as consequências de você não rever isso, é que a população hoje está pagando mais caro, que é uma tarifa caríssima, 13,80. Teria que fazer uma auditoria nessa tarifa, não só na parte de combustível, mas uma tarifa em todos os custos. Hoje não tem transparência na planilha de custos. A consequência é a tarifa cara e você não tem a contrapartida, que é a qualidade do serviço. Porque uma falha do governo, que é uma coisa que a gente sempre cobrava, era cobrar transparência no uso desse incentivo fiscal. Ou seja, prestar contas. Então, o Estado deixou de arrecadar e, na outra ponta, a população continua pagando caro pela tarifa de ônibus. E a frota é envelhecida, ainda tem isso. Exato, era isso que eu ia agora questionar com o seu conversar aqui. Ela não está aumentando, ela não está se renovando, apesar da legislação dizer que teria que renovar todo ano na faixa de 20% a 25%. E o tempo médio, a vida útil, no máximo, ser 10 anos. Aí você encontra muitos ônibus com 11 anos, 12 anos circulando, sem condições nenhuma. E por isso que a gente está questionando e a CP era para apurar e pressionar que haja uma renovação. Quer dizer, dá um incentivo fiscal, desde que haja uma garantia de renovação de frota e qualidade do serviço. E ainda tem a tarifa técnica, porque ainda está tendo um incentivo da prefeitura. O governo que retirou esse subsídio, não é bem incentivo, é um subsídio. O governo retirou esse subsídio. Para as duas coisas, no caso, subsídio que seria o repasso de dinheiro e o incentivo é não recolher o ICMS. Mas agora o governo retirou isso, agora só quem está pagando o subsídio é a prefeitura. É, e a prefeitura, ela concedeu o reajuste e não cobrou nenhuma contrapartida. Porque você tem problemas trabalhistas, você tem problema de não recolhimento de previdência, FGTS e de impostos. Pois é, isso é que eu gostaria muito de conversar, porque a gente aqui conversando no programa e batendo, eu sempre digo assim, é muito injusto, todas essas benesses, são injustas essas benesses que o transporte coletivo tem, que as empresas do transporte coletivo tem, enquanto que nós vimos vários empresários que tiveram que fechar as portas porque precisam quitar todas as suas verbas trabalhistas, ter empresa é caro no Brasil, porque tem que pagar todos os empregados direitinho, porque senão vem o Ministério do Trabalho. E com as empresas do transporte público não acontece isso, não pagam IPVA, exatamente, não pagam nada disso. Até o licenciamento, o Detran tinha dito recentemente, o seguro DPVAC também. Não estaria pagando nem o licenciamento. E tem uma outra questão no transporte, aqui você tem a figura da meia passagem do estudante e uma proposta que é implantar o passe livre, que é o que eu estou defendendo já há muito tempo. O município pode arcar com uma parte dos estudantes terem o passe livre, que é algo que já estou defendendo na região metropolitana. Nós precisamos implantar o passe livre porque temos o transporte interno, Manaus, mas também a relação com os municípios próximos, principalmente Iranduba agora. Já tinha Iranduba, já tinha Rio Preto e também o presidente Figueiredo. Mas o passe livre estudantil. Manaus cresce, as pessoas cada vez moram mais distante e devido à questão econômica tem muito estudante deixando de ir para a escola porque a família não tem dinheiro para pagar a meia passagem. Então o passe livre, se é para usar incentivos fiscais e subsídio, você pode ajudar a implantar gradativamente o passe livre estudantil em Manaus. Vou lhe contar uma história, eu conheço uma pessoa que trabalha no serviço público à tarde e ela estava tendo problema com uma estagiária, estagiária de curso superior, ganha um valor, não é um salário, chega a ser um salário mínimo, um valor proporcional, trabalha meio período e estava faltando. Aí ela foi chamar a estagiária para conversar. Por que você está faltando? Ela disse, porque às vezes eu tenho que escolher ou ir para o estágio ou pagar o transporte para ir para o estágio ou ir para a faculdade. Verdade. Imagina só que situação. É uma política fundamental de transporte, por isso que tanto o Estado como o município precisam estar em sintonia com projetos, com propósito. Por isso que a nível de Estado eu estou defendendo, passe livre região metropolitana, claro, usando política de subsídio e incentivo, mas com transparência. O problema da falta de transparência gera corrupção, gera falta de política adequada e qualidade do serviço. O senhor também parece que identificou, o senhor, toda casa lá, pelo menos é favorável a esses questionamentos com relação a esse transporte público, uma divergência na quantidade de ônibus. Porque a tarifa, só para você entender aí, por que eu estou tocando nesse assunto, por que eu acho importante conversar isso com o deputado estadual José Ricardo. Nós precisamos discutir essa tarifa. Essa tarifa não é só para custear a gasolina, não é só para pagar o motorista, não é só para pagar o cobrador, é também para custear os outros carros. Com essa tarifa aí, tudo junto, ele vai pagando os veículos. E se existe essa divergência na quantidade de carros que estão efetivamente circulando, a gente está pagando mais caro por um número que não está na rua. Exatamente, é. Na verdade, deveria ter uma frota mais elevada. A legislação, ela fala da depreciação, então, no cálculo da tarifa já está o valor da depreciação, ou seja, todo mundo, ao comprar, pagar a tarifa, está pagando já um ônibus novo, um pedacinho de um ônibus novo. E depois você tem, claro, ao aumentar a tarifa, a obrigação da empresa ter um planejamento para a aquisição de novos veículos. Nós passamos praticamente quatro anos sem ter ônibus novos entrando no sistema. Eu acho que é a única cidade do Brasil, a única capital, numa situação, infelizmente, lastimável. Você tem uma frota extremamente envelhecida e uma tarifa caríssima. Então, isso não está coerente com o porte de Manaus. Manaus é a sétima maior cidade do Brasil, em termos de população. Esse sistema, ele já está bastante sucateado, ultrapassado, e o pior é que nós não temos nada em andamento, ou seja, um sistema de mobilidade urbana. Que ano passado, na campanha municipal, se falou bastante sobre isso. Mas nós não temos hoje nada, nem iniciado. Se é o BRT, se nós vamos ter um metrô de superfície, que é algo que eu defendi já há muito tempo, mas nós temos que cuidar da mobilidade de Manaus, porque isso vai melhorar a vida da população, mas também tornar Manaus realmente um centro mais amplo de atração de negócios para gerar emprego. Se a gente quer ampliar, por exemplo, o turismo, depende de uma mobilidade adequada, um sistema de transporte de qualidade. Isso é uma coisa básica em qualquer lugar que você vai no mundo. Você vai em qualquer lugar como turista, precisa de um sistema adequado. E porque também nossas vias estão já muito lotadas, e o sistema coletivo seria o caminho para diminuir o número de veículos e o trânsito. Porque também tem poucas intervenções no sistema viário, né? Cada dia aumenta a frota, mas não aumenta o sistema viário da cidade de Manaus. As ruas não enlarguecem? Não, nos últimos anos nós não tivemos quase nenhuma intervenção. Quase nenhuma. Você pode observar. E o pior é que não tem nada nem sendo iniciado. Esse é o pior, não tem nenhum planejamento de médio e longo prazo. Agora, a gente também vai conversar sobre toda... O senhor, enquanto deputado estadual, é óbvio que a gente aqui todos os dias comenta como é que está o interior, como é que está a situação dessas pessoas. A gente recebe ligações de gente que está em ramal, que está sem energia, que às vezes não tem como escoar a produção rural, né? Como é que acontece? Como é que quais são os seus planos para... Pensando aí nessa situação do estado do Amazonas, essencialmente, quem está trabalhando em ramal, quem trabalha no interior, como é que funciona esse atendimento a essas pessoas? É, o Amazonas, ele depende basicamente da economia da capital. E no caso, a economia depende da zona franca. Esse é o foco principal. Você vê que agora, com a crise econômica, com a diminuição do faturamento polo industrial, também diminuiu a arrecadação do estado. E isso afetou todos os municípios. Então, nós precisamos começar a mudar essa lógica da economia. Primeiro, não pode ficar só concentrado na capital. Nós temos que ter um olhar dos investimentos para o interior. E você até, com isso, diminui a migração interior capital. E a questão que envolve ramais, isso tem a ver muito com a produção, a produção do setor primário. O Amazonas tem poucas estradas, mas a estrutura criada para a manutenção dessas estradas ainda hoje não existe, né? Você tem um problema seríssimo de escoamento da produção. Então, tem que ter planejamento, mas tem que ter uma estrutura voltada para isso. Agora, a vocação nossa é para atividades que possam gerar emprego, não só no setor tradicional que nós temos, mas usar o que nós temos, das riquezas, né? O Amazonas, por exemplo, poderia ser o maior produtor de peixes. Nós poderíamos estar industrializando. Produção de alimentos para o Amazonas e para o Brasil. Então, esse é um foco grande. Você vê outra atividade que o mundo inteiro olha para nós. O turismo. E foi criado um fundo específico que vem do polo industrial, que é o FTI. Existem três fundos que vêm recursos do distrito industrial, além do CMS, que é arrecadado. O CMS, tanto da indústria como do comércio, dá em torno de 8 bilhões no total do orçamento. Mas os fundos são da Universidade do Estado do Amazonas, que são uns 250 milhões. Temos para o FMPS, para a micro e pequena empresa, próximo de 90 milhões. E temos o FTI, que seria para interiorização e turismo, que já chegou, há dois anos atrás, a 1 bilhão de reais. Hoje está em torno de 700 milhões, somados, dá quase 1 bilhão. Então, são recursos para o desenvolvimento. Precisa ser trabalhado isso. Então, FTI, hoje o governo está usando para outras finalidades, mas não para esta, que é interiorização e turismo. Esse é um foco que a gente tem que estar centrando força. Por quê? Para gerar emprego. Hoje o problema sério, além da saúde e da segurança, é o emprego. Uma família quer o filho trabalhando. Para diminuir essa violência que está sendo noticiado, a resposta é trabalho, é emprego. Criar oportunidades para essa juventude aí. Senão, nós vamos ter as drogas comandando, essa matança que temos aí, jovem matando jovem, né? Exatamente. Então, uma família, uma mãe quer o filho trabalhando. E esse tem que ser o esforço e é o que eu penso. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, não tem para onde correr. A pessoa está ali naquela fase de que está querendo já, já está vendo os coleguinhas, já tem alguns anseios, quer o dinheiro para poder ir para o shopping. E aí a mãe, às vezes, não tem porque a mãe fica com aquele dinheiro muito contado e não entende como é difícil ganhar o dinheiro no fim do mês. Sai pedindo sem nenhum critério. E aí é muito importante, realmente, que desde ser menor aprendiz, a partir dos 16 anos, 14 anos, se eu não me engano, que já pode ser menor aprendiz. Eu comecei a trabalhar com 15 para 16 anos, no distrito, como menor aprendiz. E é uma coisa que é para a vida toda, né? Você aprende a trabalhar, vê o valor do trabalho e, a partir daí, o sustento seu e da família. Eu comecei a trabalhar aos 16. Estamos no mesmo barco. Com 16 anos. Muito trabalho. A gente não pode, claro, deixar e fazer escolher. O pai tem que estar muito firme com relação a isso. Não tem essa escolha de ou trabalho ou estudo. O estudo sempre em primeiro lugar, mas tem que ter a responsabilidade, sim, de ganhar aquele dinheiro no fim do mês, de saber quanto que, quando e o quanto tem que gastar daquele dinheiro, para poder já ensinar o que é o mercado de trabalho. E, principalmente, trazer essas responsabilidades para esses adolescentes, para que eles não encontrem na rua só diversão. Exatamente. E aí acabam se perdendo. Trabalhar é ser útil para a sociedade, né? Se o preso, o apenado pela lei, ele perde a liberdade. Mas lá é para ele trabalhar. Aí todo mundo diz, ah, por que ele não trabalha? Mas também não é criada a condição para isso. Então, você vê as penitenciárias sem estrutura. Eu acompanhei o começo do ano, essa matança que teve lá. Então, você tem que criar uma estrutura para ele poder trabalhar e, com isso, começar a mudar de vida. Porque aquele que é dependente químico, por exemplo, no tratamento, uma parte forte do tratamento é o trabalho. Você vê a Fazenda Esperança lá. É trabalhar. É a oração, é um trabalho psicológico, é um trabalho na área da saúde, mas o forte é o trabalho. É trabalhar. É por aí que você vai conseguir resolver boa parte dos problemas. E você me falava sobre a geração de emprego. Uma atividade, uma das indústrias que mais gera emprego é o da construção civil. Então, nós precisamos ter um amplo programa de construção de moradias em Manaus e também em vários municípios do interior. Isso gera muito emprego, principalmente para jovens. Grandes oportunidades para a juventude. Construir casas. Você constrói uma casa para o cidadão, para a família poder morar, ter dignidade e você está gerando emprego. Então, na cadeia produtiva da construção civil, ela é que mais gera emprego. Então, é algo que eu defendo fortemente. É um programa amplo de moradias na capital e no interior do estado. Gera muito emprego. Sempre gera emprego. A gente sempre vê muito isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre educação e saúde no interior. Como é que o senhor idealiza esse trabalho para poder levar a educação? A gente já sabe que a UEA veio para trazer muita modificação para pessoas que moram no interior e que moravam no interior e que na maioria das vezes tinham que vir para a capital sem estrutura, sem casa para ficar, sem nada disso. E a Universidade Estadual do Amazonas está levando para muitos municípios do interior essa oportunidade de pessoas se formarem em medicina, por exemplo, lá em Santo Antônio do Içá, por exemplo, que é muito longe, né? É logo ali, como diz a minha avó. Então, a gente está vendo tudo isso. Como é que o senhor imagina, idealiza o estado do Amazonas com mais atenção voltada ao município do interior, essencialmente dando essa oportunidade de nível superior? Olha só, eu já visitei todos os municípios do Amazonas. Foi em cada um dos municípios, 61 do interior, lógico, mais a capital, 62, cada um eu fui visitar o hospital para ver a estrutura, o atendimento e todos fui visitar também as escolas, as escolas estaduais na sede do município. Então, a gente tem uma ideia exata da situação. O que é que acontece? Muita gente deixa o interior, vem para a capital, porque lá o hospital está desaparelhado. A maioria dos hospitais estão com problemas seríssimos para poder fazer aquele atendimento básico, exames como raio-x, eletrocardiograma, principalmente o atendimento das mulheres. Foi comprado mamógrafos para todos os hospitais, mas até hoje você ainda encontra em alguns hospitais do interior o mamógrafo encaixotado, porque não teve a estrutura para poder ser instalada. E o problema da comunicação, em relação ao encaminhamento para os laudos. Então, é um problema seríssimo. Então, há uma concentração na capital. Todos os hospitais estão com problema sério de filas, filas virtuais, que é o sistema de regulação. Problema em várias especialidades. Você não tem o exame podendo ser feito dentro de um curto prazo. Teve aí agora a notícia recente do governador, né, interino, de diminuir as filas. Eu acho que é o caminho. Só que precisem de investimento. Então, você tem fila no Francisca Mendes, de pessoas fazerem exames cardiológicos, e que devido a ter poucos equipamentos, às vezes está com problema. Os que são na área neurológica, que estão lá internados no João Lúcio, por exemplo, é uma vez por semana para fazer o exame na hemodinâmica, que é um equipamento caríssimo, dois, três milhões. Mas, quando a gente compara problemas que acontecem na gestão da saúde, e aí vem as denúncias, a Operação Maus Caminhos mostrou isso, desvio de 100 milhões de reais na área da saúde, a gente vê que há um problema sério de gestão do recurso. De gestão no interior e gestão na capital. Ou seja, má gestão. Porque com o investimento dessa ordem, você, com o recurso que foi desviado, que poderia investir em equipamentos, nós estaríamos salvando milhares de famílias. Eu conversava essa semana, semana passada, com o Dom Sérgio, o arcebispo metropolitano de Manaus, e ele falava de pessoas de Tefé, porque ele foi bispo de Tefé, que estavam vindo, procurando ele, para ver se ele não podia ajudar, intermediar a agilidade no atendimento na saúde. Ora para exames, ora para uma cirurgia, ora para um tratamento propriamente. Então o assunto é sério e, claro, nós temos que ter transparência. Eu acho que hoje o Amazonas, infelizmente, está entre os estados com menor transparência. Das 100 maiores cidades, no caso de Manaus, também nós estamos em uma configuração muito baixa de transparência. Mas dos 27 estados, o Amazonas configura entre o quarto e o quinto em pior transparência. Isso foi noticiado semana passada, que são os rankings levantados pela CGU, Controladoria Geral da União, e também pelo Ministério Público Federal. Temos que mudar. Sem transparência, você não consegue fazer uma boa gestão. E a falta de transparência acaba gerando a corrupção, que esse é um problema seríssimo aí. O dinheiro indo embora. O Brasil inteiro está passando, né? Com transparência, você começa a saber como estão sendo feitos os contratos, os pagamentos, as obras, o andamento das obras. E essa é uma coisa que nós temos que passar limpo e temos que mudar essa sangria que está tendo no Estado pela falta de transparência. São 11 horas e 21 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado estadual José Ricardo, que está conversando com a gente sobre vários assuntos. sobre a projeção de como é que está o trabalho lá na Assembleia Legislativa do Estado, quais são os ideais dele de um Estado com transporte coletivo muito melhor, com saúde, com educação para o interior do Estado também. A gente vai para um rápido intervalo e você que tem do outro lado pode fazer sua pergunta, mantém contato conosco pelo Facebook, mantém contato conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. A gente vai, mas volta já já. A gente vai, mas volta já.